Olá, bem-vindos ao programa Professor Meremio Responde. Hoje nós estamos aqui com a doutora Maibi Kofi. Ela é especialista em direito e processo de trabalho, advogada e tem escritório aqui em Canoas. E hoje nós vamos falar de um tema muito interessante para a população, que é a questão dos meios de prova no processo de trabalho. Muitas pessoas, às vezes, entram com o processo e aí tem aquela dúvida. Ah, doutor, mas como é que vai ser audiência? Mas como é que eu vou provar aquelas alegações? Porque não basta você ter o direito, você tem que provar esse direito, né, doutora? Então, dentro disso, nós vamos abordar hoje esse assunto para que vocês aí de casa entendam como é que funcionam as provas dentro de um processo trabalhista, quais são as provas mais importantes, quais são as provas admitidas no processo de trabalho e também o que não pode, né? Qual o melhor caminho de você comprovar aquilo que você fez? Você fez hora extra, você tem uma equiparação salarial, um assistente de trabalho, enfim, aconteceu algo com você, você tem direito à realização, um dano moral, um assédio moral, mas tem que se provar. E aí, como é que se prova? Eu vou começar perguntando para a doutora Maibi, quais são os meios de prova admitidos, utilizados dentro do processo de trabalho? Dá uma explicada ampla aí para a gente. Boa tarde, professor Berino. É um prazer estar aqui hoje para auxiliar nesse canal tão importante que leva essas informações do processo de trabalho a toda a comunidade. Os meios de provas utilizadas no processo trabalhista são a prova documental, o depoimento das partes, a prova testemunhal, a inspeção judicial, que não é tão utilizada no processo, mas ela é pertinente em alguns casos, a prova pericial, a prova emprestada também é bem utilizada no processo do trabalho e também as provas digitais. O que são as provas digitais? As provas digitais são todas as informações tecnológicas que podem ser apresentadas no processo para comprovar, por exemplo, as horas extras, um vínculo de emprego. Essas provas são utilizadas no processo para que as partes consigam comprovar efetivamente o trabalho e que não é registrado no seu local de trabalho, como, por exemplo, no cartão ponto. Não existe essa marcação no cartão ponto. Então, a geolocalização pode comprovar que aquela pessoa realizou, estava na empresa naquele momento e poderia ter realizado horas extras. Não é mesmo? É bem interessante esse assunto, porque hoje as tecnologias digitais estão ajudando muito os juízes como meio de prova. Então, nós temos que separar as áreas do direito, porque, assim, direito penal é uma coisa, direito civil é outra coisa, direito trabalhista é outra coisa. Então, provas que valem lá para o processo penal, por exemplo, não valem aí no processo trabalhista, ou vice-versa, porque são produzidas diferentes. Então, no processo de trabalho, especificamente, vale prova filmada, prova gravada, mensagens de WhatsApp, e-mail, a questão da geolocalização. E é aquela pergunta, ah, mas vem cá, eu posso gravar uma conversa com o meu patrão no trabalho? O que acontece? No direito penal, em outros direitos, talvez essa prova não seria admitida. Mas, no direito de trabalho, o empregador tem o poder de filmar e gravar o empregado dentro da empresa. Por quê? Porque ele tem o poder de gestão e direção e fiscalização. Da mesma forma, o empregado pode gravar uma conversa sua com o seu empregador. É claro, o empregado não pode botar um celular gravando a conversa de terceiros e invadindo a vastidade de terceiros. Isso é ilegal. Mas, o empregado gravar uma conversa com o seu patrão, ele pode. Então, isso é um meio de prova. Ele pode filmar, se filmar também na empresa, numa situação vexatória de dano moral, de assédio moral. Isso também vai ser servido como prova. Então, as provas digitais, mensagem de WhatsApp, convocando o empregado, olha, você tem que estar aqui amanhã, seis da manhã, porque eu preciso que você trabalhe. Olha, amanhã você vai ter que ficar até as dez. Então, isso com a prova era extra. Também a questão de desvídeo. Olha, agora você vai ter que substituir o fulano naquela outra função. E aí você vai ter que trabalhar na função dele, no período de tanto a tanto, lá no WhatsApp ou no e-mail. Então, essas provas digitais, elas são admitidas para o juiz do trabalho. É claro, você tem que pegar essa prova digital, o seu celular lá com o WhatsApp, o e-mail, enfim, levar até um cartório, um tabelionato, registrar aquela prova como uma prova oficial, e aí ela fica valendo dentro do processo como uma prova efetivamente oficial, né? Porque o cartório do tabelionato vai verificar se não houve também uma prova forjada. Então, vai ver se realmente tem ali publicação no Facebook. Eu já tive um caso de um empregador que ofendeu o empregado no Facebook. E aí ficou lá gravado, ele registrou no cartório e andando os morais em função daquela ofensa, né? Todos os colegas de trabalho, então foi uma situação vexatória. Então, dentro do processo de trabalho, nós temos aí uma série de provas admitidas que talvez não sejam admitidas em outras esferas do direito. Mas no direito de trabalho, processo de trabalho, ela é admitida sim. E você pode comprovar hora extra, desvio de função, acidente de trabalho, né? Por exemplo, então você tem lá uma câmera da empresa ou algum colega que filmou uma situação lá da máquina que estava com defeito e aí você sofreu um acidente, isso tudo pode ser utilizado como prova, né? Então, agora eu vou perguntar aqui para a doutora Maybi como é realizada a produção de provas na audiência trabalhista especificamente? A realização das provas na audiência trabalhista ocorre na audiência de instrução, normalmente. Por que normalmente? Porque muitas vezes, na audiência inicial, as partes podem requerer outras provas que não estão ainda no processo e também o juiz pode tomar o depoimento pessoal das partes. Então, em regra, essas provas, elas são produzidas na audiência de instrução, aonde serão colhidas a prova oral e nesse momento, o juiz vai fazer perguntas, assim como os advogados para as partes e testemunhas, não é, professor Merino? Sim, dentro da audiência trabalhista, né? O juiz, a prova principal produzida ali é a prova oral, em que o reclamante, o empregado, vai prestar o seu depoimento pessoal, né? Ele vai ser inquirido pelo representante do empregador, que pode ser um preposto ou pode ser o próprio empregador, o preposto é um representante da empresa que está ali, e vai perguntar coisas para ele, mas vem cá, realmente você vai fazer a hora essa? Mas vem cá, realmente, qual é o seu horário? Realmente, tipo, vai perguntar coisas para ele confirmar as questões do pedido dele, né? Ele confirmando tudo que está pedido ali, realmente a produção do depoimento pessoal do reclamante está ok. E aí, também, o juiz vai ouvir as testemunhas. E aí, dentro das testemunhas, nós temos testemunhas da reclamada, da empresa, né? E testemunhas do reclamante, do empregado. E aí, o juiz ouve as testemunhas tanto de um lado quanto do outro. E aí, os advogados podem também fazer, o juiz vai fazer perguntas inicialmente para as testemunhas, sobre coisas que estão no processo, e também, ele vai proporcionar aos advogados que façam perguntas para essas testemunhas. Essas perguntas são sobre o quê? São coisas que estão dentro do processo. Se ele pediu hora essa, se ele pediu recuperação salarial, se ele pediu, por exemplo, uma indenização para acidente de trabalho, um assédio moral, um dano moral, insalubridade. Então, tem coisas ali que precisam de prova. Porque, por exemplo, se você trabalha numa empresa e ela não te pagou, você não precisa produzir prova oral, porque a prova utilizada é documental. Ou a empresa tem os recibos que pagou, ou tem que te pagar. Então, não precisa nem produzir prova nesse caso. Agora, quando são coisas que tem que se produzir prova, aí, realmente, você tem que produzir essa prova testemunhal para demonstrar que aqueles seus pedidos são verdadeiros. Então, se você levou testemunhas e você disse que trabalhava até oito da noite, as testemunhas têm que confirmar que você trabalhava até oito da noite. Você não pode levar uma testemunha que trabalhava só até as seis, porque se ele trabalhava até as seis, ele não tem como testemunhar que você trabalhava até as oito. Então, você tem que pegar uma testemunha que também ficava até as oito. Se você trabalhava com insalubridade, trabalhava com produtos químicos, você tem que levar um colega que também trabalhava lá na área e que também trabalhava com produtos químicos. Não, ele trabalhava também no mesmo setor que eu e manuseava esses produtos químicos também. O desvio de função e assim todos os pontos. Agora, também nós temos a questão dos impedimentos das testemunhas. Quando as testemunhas podem ser ouvidas e quando elas ficam impedidas? Você pergunta para a doutora Maiby. Fala para a gente aí dos impedimentos das testemunhas. Na verdade, a lei determina que não podem ser testemunhas os parentes até o terceiro grau, os amigos íntimos e os inimigos de qualquer uma das partes. Porém, elas podem ser ouvidas como informantes no processo. Também não podem ser testemunhas os incapazes, os impedidos e os suspeitos. Isso vai depender muito de cada situação, onde vai ser apresentado para o juízo esses impedimentos ou as suspensões. E também, quando as partes solicitam, muitas vezes, aquela oitiva da testemunha e a testemunha não trabalhou no período em que o trabalhador fez as horas extras, por exemplo, realizou as horas extras. Então, é importante que o trabalhador saiba e tenha essa convicção de que quando for escolher a testemunha, ela precisa ter trabalhado com essa pessoa o máximo de tempo na empresa, ela tenha que ter presenciado ou estar a par dos fatos que estavam acontecendo. Como o professor Berilo falou, são várias as situações. Pode ser um desvio de função, pode ser as horas extras. Então, aquela pessoa precisa ter vivenciado junto com o reclamante ou ela tem que, por exemplo, ter visto aquela pessoa saindo naquele horário ou desempenhando aquela atividade naquele momento. Então, são formas que as partes precisam observar para levar até o juiz e essas testemunhas comprovarão ou não esses pedidos realizados no processo. Perfeito. A gente tem que lembrar que a questão de impedimento de testemunhas por suspeição é o seguinte, não pode levar um parente lá para testemunhar, porque os parentes não podem testemunhar. E também, se aquela testemunha é amigo íntimo seu ou inimigo também, ela também está impedida. Então, às vezes, o juiz vai verificar se ele é um amigo íntimo. O que é amigo íntimo? Ah, um colega de trabalho que trabalha com você é amigo íntimo. Ele é apenas colega de trabalho. Agora, se você tem um colega de trabalho, que você sai final de semana, que você vai a um bar, que você vai na casa dele, muitas vezes está lá no Facebook, né, doutora? Comprovado, eles numa festa, eles numa casa. Se o juiz verificar isso, que essa testemunha é amigo, ele está impedindo de testemunhar, porque ele não vai ter aquela questão da infercialidade. Ele, muitas vezes, vai querer ajudar um amigo e passar as informações simplesmente para ajudar um amigo. Por isso que o juiz, verificado que ele é amigo íntimo, ele vai dizer, olha, essa testemunha eu não vou abrir porque está impedida, porque é amigo íntimo. Então, toda essa inquirição, o juiz vai perguntar, antes de iniciar o depoimento, ele pergunta, você é amigo íntimo? Você é parente? Aquela coisa, vai verificar, vai investigar isso. E aí, se a testemunha não tiver aqueles requisitos, ele está impedido. Lembrando também que, como a doutora Amelie falou, realmente a testemunha tem que ter presenciado aqueles fatos. Eu já vi muito reclamante perder o processo, porque, por exemplo, ele está pedindo um direito de um período ao qual o outro que a testemunha não trabalhou. Então, por exemplo, ele trabalhou na empresa cinco anos, né? E aí, aquele outro colega trabalhou na empresa três meses. Ele não tem como testemunhar para trás. Então, o ideal é que a testemunha esteja trabalhada no mesmo tempo, no mesmo horário, no mesmo setor e tenha vivenciado as questões para efetivamente ser uma testemunha que o juiz vai considerar. E eu já vou aproveitar isso para perguntar para a doutora qual o impacto das provas, da decisão judicial do juiz. Como é que o juiz avalia as provas para dar a sentença? O juiz vai avaliar todas as provas apresentadas no processo para, então, formular a sua decisão. Após essa formulação, ele vai proferir a sentença baseada em todas as provas apresentadas no processo. Né, professor Merino? É, nós temos aí no processo vários tipos de prova, né? A prova testemunhal, a prova documental, a prova pericial. Então, por exemplo, se ele tem um acidente de trabalho, teve uma perícia médica. Se ele está pedindo insalubridade ou periculosidade, teve uma perícia lá, um perito engenheiro que verificou lá o grau de insalubridade e periculosidade. As testemunhas, provas digitais também, WhatsApp, e-mail, filmagem, áudios, entendeu? Então, o juiz vai ver todo aquele conjunto probatório que foi colocado dentro do processo, depoimento pessoal das partes, tudo. E aí, o juiz analisa o conjunto probatório e os pedidos, né? Então, ele pega, de um lado, os pedidos, né, doutor? E do outro lado, o conjunto probatório. E aí, ele vai item por item analisando. Então, ele vai pegar, por exemplo, pediu insalubridade, vamos ver como é que foi o laudo. Ah, o laudo é o favorável à insalubridade. Se o laudo é o favorável, você já tem chance do juiz de referência à insalubridade. Ah, periculosidade ele pediu também. O laudo foi favorável. Ah, então ele pode ganhar também a periculosidade. Ah, ele pediu horas extras. Horas extras é a prova de testemunhal. Deixa eu ver aqui. Ah, as testemunhas disseram que ele ficava até oito da noite, que ele entrava seis da manhã. Vai ganhar hora extra. Agora, por exemplo, pediu hora extra e nem uma testemunha disse que ele ficava além do horário, né, ele não tem aquela prova do horário dele, aí ele não vai ganhar aquilo, né? Então, muitas vezes, os empregados perguntam, doutor, vem cá, quanto vai dar minha causa? Quanto que eu vou ganhar? A gente não pode, como advogado, dizer o valor da causa de coisas que dependem de prova. É claro, por exemplo, se a empresa não pagou rescisão, férias, exercer, fundo, aviso previamente, faz um cálculo aí, isso, ele tem certeza que ele vai ganhar, porque a empresa não vai ter os documentos comprobatórios que pagou. Isso é certo. Agora, todos os outros demais pedidos que dependem de prova, que dependem do conteúdo probatório, ele tem que passar pela análise do juiz. O juiz vai ver se foi provado. Foi provado, o juiz defere. Não foi provado, o juiz indefere, por falta de provas, né? Bom, por hoje, a gente vai encerrando. O assunto aqui é bem interessante, bem importante para a sociedade, porque tem muitas pessoas que têm processo trabalhista e ficam com aquela expectativa de o que que vão ganhar, do quanto que vão ganhar e como é que vai ser. Então, hoje, aqui, nós conseguimos esclarecer várias questões da audiência trabalhista, do conteúdo probatório e também de como o juiz decide cada item, né? Vou agradecer a presença da doutora Maibi Cofia, advogada, especialista em direito do processo de trabalho e estejam sempre aqui conosco, nos acompanhe nas redes sociais, Facebook, Instagram, meu canal no YouTube e também no nosso WhatsApp, 519962-262, ao qual você pode mandar a sua pergunta, que eu sempre respondo a todos os telespectadores que me mandam para mim. Obrigado, doutora, pela participação. Eu que agradeço. Muito obrigada, professor Merino, pela oportunidade de estar aqui novamente ao seu lado. Esse canal é muito importante para esclarecer várias dúvidas da comunidade. Obrigado, um grande abraço e até a próxima.